A festa em Trindade começou cedo, ainda era 8 horas da manhã e já tinha gente se divertindo com o Douglas Branquinho e o Cláudio Silvério. Quem veio também aproveitou as dezenas de serviços oferecidos pelo Tribunal de Justiça de Goiás. União estável já faz aqui também? Isso, correto. Nós fazemos a união estável aqui, as partes comparecem, identidade, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento, nós conseguimos em aproximadamente 30 minutos concluir essa união estável. Conta a história de vocês pra gente, vocês se conheceram onde, hein? A gente conheceu em Goiânia mesmo, em um bar, há 23 anos atrás. Agora eu quero aquele abraço, aquele abraço de união, hein? Cadê o abraço? Aê! Olha que maravilha, o Tribunal de Justiça de Goiás confirmando a união estável desse casal aqui. O caminhão do Hemocentro também veio. A equipe colheu as doações de sangue e de medula óssea. O grupo Tectron garantiu a segurança e a limpeza do evento. O grupo Tectron é um grupo muito completo. Nós atuamos aí em diversas áreas, na terceirização de serviço, com serviço de limpeza, que inclusive aqui no evento nós contribuímos com a limpeza, tanto pré-evento quanto pós, segurança, vigilância patrimonial. A Tectron também é indústria química, então você dona de casa, produtos excelentes na área de limpeza, tanto na limpeza domiciliar, também lava-roupas. Esse lava-roupas nosso é o top, ele é o que brilha os olhos lá dentro da empresa. Ele é um produto 3 em 1. O projeto Vício Tem Cura, da Igreja Universal, promoveu atendimento ao público. Aqui no Balanço Geral, nós iniciamos, mostramos, orientamos, oramos pelas pessoas, mas o tratamento ele tem um local, um dia e um horário. Nós ficamos na Avenida Goiás, 1449, no setor central de Goiânia. Se essa pessoa tem um familiar nos vícios, ela pode começar o tratamento por essa pessoa, esse familiar que tem um vício, levando uma peça de roupa. E a base do tratamento é a fé. A meninada aproveitou o cantinho do Sesc. Só que em Goiás nós temos 14 unidades do Sesc. Lazer, educação, esporte. Tem muita coisa que nós podemos proporcionar para o pessoal que tem a credencial do Sesc. Viagens, excursões, aquele famoso bate-volta, você também pode fazer pelo Sesc. E também teve brindes. A GSA Alimentos distribuiu mais de 7 mil unidades do Sanditos, distribuídos só aqui no Balanço Geral. O Sanditos já conquistou a galera e eu tenho certeza que vai ser sucesso aqui em Trindade. também. A gente trouxe bala de gelatina também para adoçar, né? Eu costumo dizer que é a sobremesa de Sanditos, né? E aí para isso a gente trouxe os mascotes para animar a galera. E quem veio saiu na melhor. Saiu na melhor. A criançada consumiu Sanditos, consumiu Haribo e saiu feliz da vida. A gente trouxe aqui uma sensação no Balanço Geral, nosso mascote. Olha só, Luar. Olha, e antes de entrar no ar, o Luaris fica aqui no camarim conversando com os cantores, com os empresários. Expectativa para hoje, hein, Luaris? Bom, eu, para mim, essa é a edição de número 161. Para mim é como se fosse a primeira vez, a primeira apresentação, o primeiro evento, porque eu fico com a dúvida. Tem público? Não tem? Como é que vai ser a audiência? Como é que vai ser a repercussão? Porque é uma estrutura, é muita gente envolvida. Mas, para mim, é como se fosse a primeira vez. Eu fico ali, assim, na expectativa. Depois que a gente sobe, aí se solta, né? Como é que está a emoção de subir lá no palco, ao lado do Luaris? Aqui, esse momento de quebrar o gelo. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui no Balanço Geral com esse cara, que eu admiro demais. É um programa tradicional aí, nosso, né? Então, é um prazer. Vamos fazer muita música boa para a galera. Tamo junto. É isso aí. É bom quebrar esse gelo, né? Conversar um pouquinho antes. Dá para ter aquela conversa, aquele bate-papo, entender o que vai acontecer. Muito bacana ver essa manifestação popular, né? E ele preocupado com a audiência, com um pouco. Cara, isso aí, conhecer a sucesso, cara. A gente estava aqui trocando informação, né? A experiência que o Manuel tem, aí vem com essa nova geração. A gente já está meio tiozinha, né? A gente vai trocar essa energia com a galera dessa nova geração. É muito bacana. Não que a gente seja, né, Manuel? A gente só tem cinco pontos em alguma coisa. Você está se achando, velho? Eu não. Eu estou jovem ainda, cara. Eu tenho muita história. Tem muita linha para queimar ainda. Calma aí. Sétima vez que eu estou aqui no Balanço Geral dos Bairros, é sempre uma honra. É sempre dar aquele friozinho na barriga, né? De estar aí com a galera, de estar com o Lolo. Mas sempre é uma energia surreal. Subir lá, cantar, dançar. E a expectativa é a melhor possível. A primeira vez, a expectativa é sempre aquele friozinho na barriga, né? Esse programa é um sonho a gente estar aqui hoje. Estou muito feliz. A gente já viu que tem muito público ali. A gente já acompanha também o Balanço Geral há algum tempo. Então, para nós, é um prazer, né, Raia? Com certeza. Estamos ansiosos para subir no palco, já levar alegria para esse pessoal aí, viu? A ansiedade de todo mundo passou quando o Oloares subiu no palco. Afinal, era a hora do início dos sorteios. A atenção você que está aqui nessa grande festa, já pode ir mandando os cupons, porque daqui a pouco tem sorteios, tem prêmios. O primeiro prêmio sorteado foi o show de prêmios da Irmão Soares. Está construindo, está com dificuldade, vai na Irmão Soares e compra o acabamento, né? Que é o sonho da dona de casa, uma cozinha bem arrumadinha, o banheiro, a suíte, né? Bem feito, o quarto. Então, assim, com esses 36 vezes, a pessoa não sofre para construir. Vai lá no Irmão Soares, gente, 36 vezes, não tem no mercado. Todos os sorteios foram acompanhados pelo Procon de Trindade. A Dilma é da cidade e foi a primeira sortuda do dia. Ela levou para casa um caminhão de prêmios da Irmão Soares. Minha amiga, me conta o seguinte, está precisando construir, reformar, fazer alguma coisa na sua casa? Reforma. O que, por exemplo? O que é a primeira coisa, assim? Trocar o telhado. Trocar o telhado? Isso. Antes de seguir com os sorteios, teve muita música boa com Tainara Alves. Meu ex-amor Foi meu coração que te bloqueou Foi meu coração que te bloqueou Peraí, já ligou O Gualvarez também embalou a festa. A vida é uma tela de pintura infinita E nesse quadro a gente é só a tinta O amor é inspiração e Deus é o artista Enquanto isso, a Enxovais Bem-me-quer já adiantava que um sortudo ou sortuda iria faturar um enxoval dos sonhos. O que é esse enxoval, Thaís? Travesseiros, cobertor, edredom, cortinas, tapetes, lençol. Tudo que vocês precisarem pra casa de vocês de enxoval no valor de 6 mil reais, o ganhador ou a ganhadora vai levar pra casa. A Neuza Batista foi quem ganhou esse presentão. Tá precisando trocar um enxoval em casa, quarto, sala, cozinha? Tô, tô. O que que tá precisando? Lençol, cortina, edredom, o que que é? Um pouco de cada coisa, né? Um pouco de cada coisa. O público continuou na expectativa de mais sorteios. Alguém tá precisando passar um ano sem gastar com o supermercado aqui? De volta ao palco, a dupla Lu e Rayane animaram a galera. Até o barulhinho do telefone lembra tu, 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 tu. O coração dispara e começa a lhe chamar. Quem também não ficou de fora foi Rafael Quadros. Eu te amo demais. Não consigo parar de te querer. Você é tudo em meu mundo. O penúltimo sorteio foi do supermercado Estatico. Pensa só, você ganhar um ano de compras grátis? Você que ganhar esse ano de compras vai poder fazer suas compras no mercado que for mais conveniente pra você. Nós temos seis aqui na região de Grande Goiânia. Pertinho aqui tem o Portal Shopping, tem o Papilon em Aparecida, tem Garavelo, T7, Centro e Campinas. Então assim, são lojas amplas, modernas, com tudo que você precisa. A Keila da Costa foi a sortuda e não vai precisar se preocupar com o pagamento da compra do mês pelos próximos 12 meses. Tá feliz? Tô feliz. Parece que não tá, né? Não, eu não feliz. Olha, tá dando pra encher o carrinho de compras todo mês em casa ou não? Sim, sim. Tá conseguindo comprar todo mês ou tá difícil? Não, tá difícil. Difícil, sim. Parabéns pra você. E o consórcio Honda Brava Moto deu de presente uma moto zero quilômetro. Pra nós da Brava é uma honra participar da programação aqui com vocês e estamos aqui também pra realizar os sonhos das pessoas que aqui estão através do consórcio Honda. A Isabelle foi a sortuda. E aí mulher, calma. Tô tremendo. Como é que é ganhar uma moto? Nossa, eu não sei nem o que eu vou falar. Nossa, eu pedi tanto pra Deus se abençoar que a gente tá precisando tanto de ganhar uma moto. O que? A gente hoje, a gente tá arrumando apartamento, a gente vai morar pro apartamento daqui uns dois meses. A gente tá arrecadando o máximo de dinheiro pra conseguir pagar o apartamento porque a gente tem muita conta pra pagar. Essa foi a edição de número 161 do Balanço Geral nos Bairros, que claro, foi um sucesso. Mas não se preocupe não, viu? Porque logo, logo vai ter mais uma edição. Até lá. Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encolgar A minha estrela Perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite pra esquecer Na sua vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Eita nóis!